A chuva aqui em Piuí, chuva que caiu na noite deste último sábado e que assustou a população, causou alguns transtornos e alagou algumas ruas aqui na nossa cidade. Em vídeos que circulam nas redes sociais, a gente pode perceber aí uma forte enxurrada que desceu pela rua Santo Antônio. Nas ruas Padre Abel e Titulices, houve registros da água, invadindo também algumas casas, causando aí prejuízos materiais. Por sorte, ninguém ficou ferido, não houve nenhuma ocorrência, nenhum chamamento, tanto da polícia quanto do corpo de bombeiros. Bem, um dos moradores afetados e que teve a residência dele invadida pela água da chuva, é um morador da rua Titulices. Ele gravou um vídeo que repercutiu nas redes sociais, em que ele mostra os estragos e a sujeira que a casa dele ficou após a água invadir o local. De acordo com ele, sempre que há chuvas, que há uma chuva mais forte, a situação se repete. Acompanhe o desabafo desse morador. Minha casa, pela segunda vez, vai ter que comprar um monte de coisa aqui, de novo. Porque da primeira tem que dar fim as coisas, os móveis, tem que dar fim tudo aqui, de novo. Aqui, ó, vai ter jogado de novo armário, rack, tudo, guarda-roupa, molhou, ó, baú, molhou. Aqui o quarto aqui, ó, sala aqui, ó. A gente tenta dar uma ajuda, pode dar as coisas por cima, mas não adianta. Aqui, ó, sofá, molhou lá, ó, estragou. Pela segunda e terceira vez, ó, ó, estragou também já. Ó, 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 ó. Ó o imundista que tá aqui, ó, ó, aí, ó, tá chegando a política. Cadê? Obrigado.